Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo, pela nossa TV Nazaré, falando sobre a comunidade. Depois que falamos do perdão, o perdão como virtude dada por Deus, um dom dado pelo Senhor, este perdão que nós vamos aprendendo a viver em relação a nós mesmos, depois em relação ao outro, este perdão que é vivido de uma forma concreta na capacidade que nós temos de se relacionar com os outros. E esta relação que nós temos com os outros, nós chamamos de comunidade. Então, o que é viver em comunidade? Como nós nos propomos a viver em comunidade? É justamente aquilo que nós estamos falando ao longo desses programas, sendo ajudados por um autor francês chamado Jean Vanier, e que escreveu um livro chamado Comunidade, Lugar do Perdão e da Festa, que é um clássico nas nossas, sobretudo, casas de formação, na vida religiosa, na vida formativa, todos aqueles que vivem em comunidade. É um livro que foi escrito por ele, fruto de reflexões de uma experiência vivida numa comunidade de pessoas com deficiência mental, com patologias psiquiátricas, psicológicas. E nos dá essas informações, essas reflexões profundas no que diz respeito a tudo aquilo que, de fato, o que é viver em comunidade. Ele, então, nos ajuda hoje a compreender que, ao vivermos em comunidade, nós nos descobrimos, nós nos conhecemos, nós nos propomos a viver em comunidade, e se nós não temos objetivos na comunidade, então vai começar os primeiros conflitos nessa vida comunitária. Comunidade, repito, comunidade não só, quando falo comunidade, digo que toda e qualquer situação ou realidade onde exista mais uma pessoa além de mim, já posso considerar uma comunidade. Comunidade, portanto, da família, comunidade da vida conjugal entre marido e mulher, comunidade do trabalho onde você se encontra, comunidade da escola, da universidade, toda e qualquer comunidade, além também daquelas comunidades que nós já conhecemos, comunidades religiosas, comunidades sacerdotais que também nos assistem nesses programas. E a partir daí, então, nós estamos vendo que, hoje, para se viver em comunidade de uma forma perfeita, nós temos que fazer uma passagem, passagem de duas expressões que o nosso autor coloca no seu livro, ou seja, de a comunidade para mim ao eu para a comunidade. Olha, interessante, duas expressões, a comunidade para mim, eu para a comunidade. O que é a minha família para mim? O que eu sou para a minha família? O que a minha esposa é para mim? O que eu sou para a minha esposa? O que eu sou para os meus filhos? O que os meus filhos são para mim? O que a comunidade religiosa é para mim? E eu sou para essa comunidade religiosa? Perceba, então, que agora ele vai começar a nos ajudar a entender que viver em comunidade é fazer sempre esta passagem, esta passagem da comunidade para mim, ou seja, o que é essa comunidade para mim, agora, ao eu para a comunidade. Essa passagem, ela é muito empenhativa, por quê? Porque é muito fácil eu poder olhar para os outros, eu vejo uma comunidade perfeita, comunidade onde ali eles, eu vejo externamente, se dão bem, eles são perfeitos, uma comunidade que reza, uma comunidade que está junto, uma comunidade realmente muito interessante. Entro nessa comunidade e a partir daí agora, como é que eu sou para essa comunidade? Então, ele começa dizendo, uma comunidade só é uma comunidade quando a maioria dos seus membros estiver fazendo a passagem de a comunidade para mim ao eu para a comunidade. Quer dizer, quando o coração de cada um estiver se abrindo para cada membro, sem excluir ninguém. Ou seja, quando a comunidade se abre para cada um, sem excluir ninguém. É a passagem do egoísmo para o amor, da morte à ressurreição. É a Páscoa, a passagem do Senhor, é também a passagem de uma terra de escravidão para a terra prometida, a da libertação interior. A libertação interior. Olha só que interessante isso. Quando eu faço a passagem da comunidade para mim, ao eu para a comunidade, eu faço uma passagem concreta da minha própria vida. Ou seja, eu passo do egoísmo para o amor. Por quê? Porque sempre eu gosto de... Perdoem-me se muitas vezes me torno repetitivo, mas é até uma técnica que eu aprendi dos próprios padres da igreja, que trabalhavam muito com a memória e depois, como todos vocês me conhecem, sabem muitas vezes da formação que eu tive em Patrística. E os padres são muito... Eles nos ensinam muito dessa forma. A trabalhar muito com a memória, com o exercício constante, às vezes até repetitivo de uma coisa, para que isso possa ficar realmente na mente das pessoas. Ou seja, quando você, por exemplo, passa do eu para a comunidade, isso significa dizer então que você passa do egoísmo para o amor. Por quê? Porque eu penso da comunidade uma coisa, mas quando eu me coloco nessa comunidade, eu saio dos meus esquemas para poder me abrir àquela comunidade de uma forma. E isso só pode ser explicado pelo amor. Depois o autor usa outras formas próprias da Bíblia, por exemplo, quando ele fala da morte para a vida, para a ressurreição, a passagem da terra de escravidão para a terra prometida. É uma passagem. É uma passagem. E ele continua dizendo então para nós, a comunidade não é uma coabitação. Isto é, um quartel ou um hotel. Ela não é uma equipe de trabalho, muito menos ainda, a expressão do próprio autor, um ninho de víboras. Um ninho de víboras. Mas é o lugar em que cada um, ou melhor, em que a maioria está saindo das trevas do egocentrismo para a luz do amor verdadeiro. Então, olha que interessante aqui como ele fala. Serve para todos os tipos de comunidade. Família, vida conjugal, trabalho, estudo, faculdade e assim por diante. A comunidade não é, como ele diz aqui, uma coabitação. Ou seja, não é simplesmente estar juntos no mesmo lugar. E aí ele usa dois exemplos aqui, do quartel ou do hotel. Ela também não é uma equipe de trabalho. E muito menos ainda, um ninho de víboras. Então, ele está dizendo aqui que a comunidade, ela é um lugar em que cada um, ou então a maioria, ou a maioria, e aqui ele é interessante no livro, ele abre uma parêntese e escreveu a expressão temos que ser realistas, e fecha a parêntese. Então, a comunidade é o lugar onde cada um, ou a maioria, a maioria, está saindo das trevas do egocentrismo para a luz do amor verdadeiro. O amor não é um sentimento, nem uma emoção passageira, mas é uma atenção ao outro que se torna pouco a pouco compromisso, reconhecimento de uma aliança, de um sentimento de se pertencer mutuamente. Então, aqui ele está falando o que significa o amor e que a comunidade, não sendo uma coabitação, mas ela é uma passagem onde cada um, ou a maioria, está vivendo justamente do egocentrismo para a luz do amor verdadeiro. Aí nós vamos vendo, então, que nessa passagem, o amor não sendo um sentimento, nem uma emoção passageira, é uma atenção ao outro que se torna pouco a pouco compromisso, reconhecimento de uma aliança, de um sentimento de se pertencer mutuamente. Então, o amor é a capacidade que eu tenho de poder, então, viver atento ao outro, de estar diante do outro naquilo que ele é, para que depois eu possa me descobrir naquilo que eu sou. e ele continua dizendo, é escutá-lo, o amor faz com que eu possa escutar o outro, o amor faz com que eu possa me colocar no seu lugar, o amor faz com que eu possa compreendê-lo, é ver que ele é importante para mim, é responder ao seu apelo, às suas necessidades mais profundas, é compadecer-se, sofrer com ele, chorar quando ele chora, alegrar-se quando ele se alegra, amar também é ficar feliz com a sua presença, triste com a sua ausência, é permanecer mutuamente um no outro, refugiar-se um no outro, o amor é uma força unificadora, diz Dionísio Areopagita, um grande padre da igreja, o amor é uma força unificadora. Então, olha só, quando eu tenho a capacidade de poder fazer essa passagem da comunidade para mim, do eu para a comunidade, significa então que eu me abro para o outro, abrir-se, abrir-se para o outro é justamente resultado do amor, vida comunitária é viver uma passagem, passagem do egoísmo para o amor, e ele faz uma descrição muito bonita do que significa amar, amar, sobretudo escutar, escutar o outro, quanto nós precisamos muitas vezes na vida comunitária poder escutar o outro, muitas vezes a gente acaba falando e falando e falando quando nós precisamos também escutar muitas vezes, temos a tendência de poder sempre justificar quando o outro fala para que, escutar, segundo, pôr-se no seu lugar, pôr-se no seu lugar, às vezes a gente tem a tendência de criticar e de falar tanto e dizer que o erro é só dos outros, assim por diante, quando na verdade eu me coloco no lugar daquele que errou também para saber se o erro que ele cometeu não é o mesmo de tantos reservos que eu também cometi ao longo da minha vida ou em determinadas situações também, como eu compreendo o erro do outro a partir do momento que eu gostaria que o outro compreendesse o meu erro? É justamente a capacidade que eu tenho então de poder viver esse amor. nós iremos continuar essas reflexões sobre a vida comunitária, a comunidade e portanto nós voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré falando sobre comunidade, o que é viver em comunidade, comunidade lugar do perdão e da fé, a gente tendo falado sobre o perdão, agora nós estamos falando sobre como viver esse perdão da comunidade, o que significa ser a comunidade e hoje nós estávamos falando justamente sobre a comunidade um lugar onde para se viver de uma forma harmônica eu preciso fazer uma passagem nessa comunidade. Que passagem é essa? É a passagem do a comunidade para mim ao eu para a comunidade. E falávamos então o que significa isso? É uma passagem do nosso egoísmo para o amor e falávamos justamente o que significa esse amor viver em comunidade é viver o amor esse amor que na Sagrada Escritura nós temos tantas e tantas referências sobre o que significa esse amor sobretudo da pessoa de Jesus no Novo Testamento o amor significa reciprocidade que vem justamente do grego agapos e que significa essa reciprocidade um tipo de sentimento que me faz realmente viver em reciprocidade ou seja eu em relação ao outro aquilo que o outro é em relação a mim e assim por diante. Falávamos então que o amor é a capacidade que a gente tem de poder compreender de poder ter atenção de poder escutar de poder ver aquilo que é importante para mim é responder ao seu apelo às necessidades mais profundas é compadecer se sofrer com ele chorar quando ele chora alegrar-se quando ele se alegra amar também é ficar feliz com a sua presença triste com a sua ausência é permanecer mutuamente um no outro refugiar-se um no outro o amor é uma força unificadora conclui-se portanto esse parágrafo com a citação de Dionísio Areopagita um grande padre da igreja que fala que o amor então é essa força unificadora se o amor então diz o nosso autor é estar voltado um para o outro também voltar juntos para as mesmas realidades se o amor é estar voltado um para o outro devemos também juntos voltarmos à mesma realidade nesse caso então está o sentido da vida comunitária da comunidade ou seja eu estar com o outro voltado para o outro e nós estamos voltados para uma direção é esperar e querer as mesmas coisas é comungar da mesma visão do mesmo ideal é querer que o outro se realize plenamente segundo os caminhos de Deus e o serviço dos outros é querer que ele seja fiel ao seu chamado e livre para amar com todas as dimensões do seu ser e aqui nós vamos vendo então que na comunidade a partir do momento que eu olho para o outro e vivo com o outro a partir do amor que eu sinto nós vamos entendendo aqui nessa expressão da comunidade dois polos um sentimento de pertencer um ao outro mas também um desejo que o outro vá sempre mais longe no seu dom a Deus e aos outros que ele seja mais luminoso mais profundamente na verdade e na paz outro desafio para a nossa vida comunitária ou seja quando nós vivemos essa dimensão do amor na comunidade repito comunidade sempre família vida conjugal relação com os filhos trabalho escola faculdade quando eu vivo esse amor em relação ao outro colocando-se no lugar do outro compreendendo o outro eu também vivo uma dimensão ou um polo que ele chama aqui que é o sentimento de pertencer um ao outro pertencendo um ao outro significa também o desejo de que o outro vá sempre muito mais longe do seu dom a Deus e aos outros que ele seja mais luminoso mais profundamente na verdade e na paz para que um coração diz o nosso autor faça essa passagem do egoísmo ao amor de a comunidade para mim ao eu para a comunidade e a comunidade para Deus e para aqueles que dele precisa é necessário tempo e muitas purificações mortes constantes para ressurreições novas o autor o autor é muito interessante aqui também quando usa escreve esse pensamento porque muitas vezes quando nós falamos essas coisas até por experiência também nas pregações que a gente faz nos acompanhamentos quando falamos do ideal que precisamos viver e alcançar em nossas vidas para muitas pessoas provoca um sentimento e que sentimento é esse? é um sentimento de desânimo desânimo porque o ideal ele é bonito o ideal ele é perfeito o ideal todos nós queremos alcançar e ter mas quando eu vejo que esse ideal entra em confronto com o meu eu e vejo que para que eu alcance esse ideal muitas vezes ou vou tribular vou me exercitar bastante e até quem sabe vivo um sentimento de impossibilidade desse ideal e acabo colocando na minha cabeça é impossível viver dessa forma o autor aqui está justamente nos dizendo que quando nos deparamos diante desse ideal esse ideal de vida esse ideal comunitário é claro que isso é resultado de tempo muitas purificações ele chama aqui de mortes constantes ou seja mortes constantes claro não é ter que viver sempre é velórios e velórios e velórios e sepultamentos e sepultamentos e sepultamentos aqui ele está fazendo uma linguagem simbólica dizendo quantas mortes de tantas coisas negativas eu preciso viver para poder ressuscitar e ser novo mortes constantes para ressurreições novas então para amar ele diz aqui é necessário morrer insensantemente para suas ideias suas sensibilidades seus confortos o caminho do amor é tecido de sacrifícios que sentido ele fala aqui que o amor para amar é necessário morrer insensantemente para suas ideias suas sensibilidades seus confortos vocês sabem que para amar muitas vezes é necessário colocar-se no lugar do outro por isso que ele falava que amar é compreender escutar ajudar estar presente na vida do outro porque justamente para amarmos de verdade é necessário então também nós deixarmos muitas vezes aquilo que pode ser um motivo de barreira para que o outro cresça por exemplo para mim é cômodo ser impulsivo eu preciso por exemplo numa situação de tensão nas minhas discussões eu preciso na minha impulsividade eu preciso falar naquele momento tudo o que eu preciso porque se eu deixar passar aquele momento eu não vou ter mais coragem de poder falar aquilo que eu queria quantas vezes a gente já viveu esse tipo de experiência e vive também quem sabe tem pessoas eu conheço pessoas que dizem padre eu preciso aproveitar aquele momento para dizer o que eu quero porque se não depois eu não tenho mais coragem de dizer não tenho mais coragem de dizer mas é claro meu irmão minha irmã que quando você vive essa impulsividade exerir essa impulsividade quando muita vez naquele momento você quer falar tudo o que você quer você está agindo pelo seu impulso mas não pela sua razão porque depois quando você for usar a razão você vai compreender que muitas coisas que você falou você não poderia ter falado e se arrepende de ter falado então isso é um exemplo clássico é um exemplo muito simples para ilustrar aquilo que o nosso autor está dizendo aqui para amar é necessário morrer constantemente para as nossas ideias confortos sensibilidades ou seja é necessário nós morrermos para aquilo que nós sabemos que fazendo pode prejudicar o outro o caminho do amor portanto diz ele é tecido de sacrifícios de sacrifícios viver comunitariamente é viver sacrifícios por exemplo vamos ver os filhos com os pais vocês filhos jovens moram com seus pais se vocês morassem sozinhos aí vocês poderiam viver da forma como a juventude de vocês na fase de vocês iria propor e propõe sempre para vocês quantas vezes vocês chamam os pais de vocês de caretas e os pais de vocês restringem a liberdade de vocês que os pais de vocês estão na cola de vocês sempre isso é expressão justamente dos conflitos que você vive ao estar dentro da comunidade da sua família por que? quando os pais de vocês falam alguma coisa para o bem de vocês para lhes ajudar lhes orientar naquilo que os pais de vocês entendem que seja necessário que vocês conheçam e saibam com certeza em tantas e tantas situações e momentos que os pais de vocês falaram tiveram que morrer para vocês mesmos quantas vezes deu vontade de vocês ficarem um pouco mais onde vocês estavam mas tinham que ter horário para poder chegar em casa ou quantas vezes vocês tiveram telefonei umas constantes no celular de vocês dos pais quando eles estavam preocupados querendo saber onde é que vocês estão e vocês não queriam atender na frente dos amigos de vocês porque senão vocês seriam criticados e assim por diante é sempre uma forma então de você poder morrer para você mesmo nesse ponto de vista e se adequar àquilo que é aquela comunidade da família a mesma coisa por exemplo é na vida conjugal na vida conjugal por exemplo você quando estava na casa de seus pais você tinha determinados costumes mas você conviveu com seus pais desde quando você nasceu até o dia que você saiu de casa com a sua esposa agora ou com seu esposo agora dependendo do tempo de namoro de vocês mas o tempo de namoro de conhecimento de namoro e noivado nunca vai superar o tempo que vocês estiveram com a família de vocês vai superar mais tarde claro quando vocês fazerem 40, 50, 60, 70 anos de casado mas pense que vocês vão ser muito mais em idade em idade significa dizer que vocês com os pais estiveram desde quando vocês nasceram e o que isso significa que muitas vezes também quantas coisas você precisa viver ao longo de sua vida na vida conjugal você precisa morrer para você mesmo para poder entender a sua esposa ou você entender o seu esposo quantas coisas vocês quando ao colocarem em comum eu não estou mais na minha casa agora eu tenho uma vida diferente com a minha esposa eu tenho que dar satisfação para a minha esposa de onde é que eu estou eu preciso dizer aquilo que eu sou eu não posso esconder nada porque um só coração uma só carne o que Deus uniu o homem não separe e ele será uma só carne deixando o pai e a mãe nos diz o livro do Gênesis e tantos outros exemplos meus irmãos e irmãs para poder dizer que viver em comunidade muitas vezes desculpe você viver este sacrifício de morrer constantemente para tantas coisas que podem lhe impedir de abrir de abrir-se um pouco mais para a própria comunidade da qual você pertence e assim então nós estamos refletindo sobre a comunidade lugar do perdão e da festa e queremos que essa benção que nós iremos conceder a você seja de fato um sinal de que o Senhor constantemente é para nós o exemplo de comunidade perfeita o pai o filho e o Espírito Santo são de fato essa comunidade pertencente e da qual cada um na distinção das pessoas é um só Deus e essa mesma proposta também nós queremos ser na nossa vida comunitária o Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém